Meu nome é Fidência, eu sou da região de Paranhos, eu sou mais conhecido como Vera, eu sou uma liderança daquela região, venho aqui representar juntamente com várias lideranças aqui, pedir mais apoio, mais para que o governo, para que o Estado brasileiro vejam, ou olham mais para a nossa região, porque nossas lideranças estão morrendo por causa de suas terras. E na verdade nós não queremos todas as terras lá, nós queremos só aquela terra tradicional nossa, e para nós vivermos tranquilamente como antigamente, produzindo como indígenas, trabalhando com a nossa educação tradicional, porque é dessa forma que é a nossa vida, sem agredir a natureza, e articulando todos os povos ali. E assim desse jeito nós viemos aqui para reivindicar o Estado, para que parem esse massacre contra os Guaraní-Caiuá, e não somente contra os Guaraní-Caiuá, mas todos os povos indígenas do Brasil. Então essa é a nossa vinda aqui em Brasília, na capital federal, para exigir do governo para que parem esse massacre, para que parem esse genocídio contra os povos indígenas. Porque nós somos os filhos da terra, nós somos os nativos desta terra, e precisamos, nós necessitamos de mais respeito, de mais atendimento por parte do governo. Porque um dos assinões da minha região, um dos nossos líderes religiosos, disse uma vez para mim, que eles vão ser obrigados a cantar novamente um canto proibido. E esse dia, se o canto proibido for cantado, se for lembrado mais uma vez, isso vai fazer mal para todos os brasileiros. Então essa é a minha mensagem para todo mundo, para que apoie a causa indígena, e não acreditem muito no que a mídia fala, porque a mídia, ela também é um parceiro, um aliado dos latifundiários do agronegócio do Mato Grosso do Sul.